Que bom, irmãos, que estamos juntos ainda nesse mês de abril de 2016, no Ano da Misericórdia, para aqui na WebTV Redentor, no momento da misericórdia, sermos animados a amar novamente nossos irmãos. As portas santas estão abertas, nós podemos passar, ganhar graças, indulgências. Nós, cristãos católicos, iluminados pela luz de misericórdia do Senhor. Nós queremos meditar no nosso programa, nessa segunda-feira, o Salmo 50. Um Salmo muito famoso, um Salmo penitencial, 50 ou 51, que era inspirado na história do pecado de Davi. Aquela mulher, mulher de Urias, que Davi foi na janela, na sacada da sua casa, e contemplou e desejou a mulher do outro, colocou Urias na frente da batalha. Aquele homem morreu para que ele pudesse tomar a mulher daquele homem. Quando o profeta Natan vai exortar a Davi, dizendo que aquilo que Davi fez foi uma coisa erradíssima. Então, o salmista produziu esse cântico de dor, o tem de piedade de nós. Porque o Salmo diz isso, Senhor, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. É Davi também, e somos nós, nesse tempo de misericórdia, suplicando. Olha, Deus, tenha misericórdia de mim. Piedade, porque eu desejei aquilo que não deveria. Piedade, porque meu coração perdeu o foco. Eu olhava para uma coisa, eu só queria Deus, eu só queria saber do amor, da paz. Eu era uma pessoa tão boa antigamente, e o que aconteceu comigo? Aconteceu que o meu olhar se perdeu. Queridos, quando perdemos o olhar de Deus, quando não olhamos mais para o amor misericordioso do Senhor, olha, o produto disso é trágico. É trágico, é péssimo. Foi o que aconteceu com Davi. Pecou feio, mas sim, se arrependeu. Se arrependeu, e Deus ouviu a oração de arrependimento de Deus. Fazer-me ouvir cantos de festa de alegria, diz Davi, diz o salmista, para que exultem esses meus ossos que esmagaxes. Aspergi-me, serei puro do pecado. Lavai-me, lavai-me. É o pecador que diz nesse ano da misericórdia, lava-me, purifica-me por dentro, Deus, para que eu possa amar os meus semelhantes. Que tenhamos o mesmo arrependimento, a mesma dor no coração por ter pecado do rei Davi, para que recebamos a mesma dose, e a mesma porção abundante de misericórdia que ele também recebeu. E a promessa de Davi, a promessa que Deus fez para ele, é para nós, que a descendência de Davi durará eternamente. Coragem, queridos. Deus abençoe. Até a próxima semana, no momento da misericórdia.